Fala pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da nossa série God of War 3, né, remasterizado para PS4, né, parte 9 aqui, né, na verdade, é, exatamente, parte 9, a gente é parada 8 aqui, beleza, então vamos lá, é, blá blá blá, a gente tem que pegar umas paradinhas aqui, deixa eu quebrar aqui, deixa eu ver se tem algum uns paranaui aqui, nada, beleza, é, deixa eu quebrar se tem nada para quebrar aqui, ah, essa aqui, ó, né, beleza, agora vamos levar essa parada aqui que a gente vai ter que usar lá na frente, né, é, já peguei uns, esses mocegos aqui é chato pra caramba, meteu uma porrada neles aqui, ó, isso garoto, isso é um chato pra caramba, véi, nossa mãe, ó aqui, véi, vamos pegar esse aqui, esse danadinho aqui, opa, errei, cadê ele, ah, cadê você, vem cá, vem cá, isso, maravilha, é, vamos acionar essa parada aqui, deixa eu pegar primeiro esse, esse baúzinho aqui, né, que contém aqui, é, a energia aqui pra gente fazer nossos updates, nossas armas, né, ó, a postinha abriu lá, né, beleza, agora pra ela não descer eu tenho que encaixar isso aqui, bora, filhão, ah, errei, véi, demorei muito, nossa, mano, que burrice, deixa eu puxar pra cá, vamos lá, acionar isso aqui rapidamente, isso, vamos abrir de novo essa parada aqui, tem que ser rápido, eu acabei demorando, vamos botar aqui, vem posicionar aqui rapidamente, isso, agora foi, beleza, ó, já tá aparecendo pra gente subir lá, né, então vamos lá, eu não vou dar explorada aqui, porque eu sei que não tem nada demais, então vamos subir logo pra gente não perder muito tempo, beleza, bora, filhão, isso, garoto, vamos pegar essas paradas aqui, ó, maravilha, tô com 7 mil, né, e 900 e alguma coisa, beleza, aqui os cachorrinhos aqui, ó, ó, caraca, ele deu uma bicuda no cachorro, velho, opa, ó, vamos matar logo esse danado aqui, essa arma aqui ela é muito foda, velho, vou escrachar ele aqui, ó, essa arma aqui é muito foda, velho, bora, 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 danado, isso, garoto, vamos matar logo esse, esse minotauro aqui, isso, não adianta não, meu irmão, isso, garoto, maravilha, esse cachorrinho parece que tem aqueles cachorros do Resident Evil, né, velho, nossa, mãe, ih, rapá, que filho da mãe, ele pegou, agarrando as minhas costas, velho, ó, o minotauro macetando aqui, né, mano, isso, caralho, caiu, velho, como assim, velho, acho que ele, ih, caraca, velho, essa foi foda, mano, essa foi foda, acho que ninguém fez essa parada, não, hein, cara, foi parar lá embaixo, o minotauro foi parar lá embaixo, consegui jogar lá embaixo, velho, ó, esse aqui, ó, consegui quebrar, maravilha, ah, esse aqui também, deixa eu ver, dá pra gostar pra quebrar, né, chegar mais um pouquinho perto, beleza, foi de boa, vamos avançar aqui, isso, é, beleza, até que enfim, a gente chegou aqui, né, ao Hades, né, a gente vai ter que, vamos acionar essa parada aqui, a maravilha, Agora me informa de que eu coloquei a pena pela dor que você trouxe. Eu não vou ler essa parada, eu sou ruim pra caramba Pra ler, né Então vocês dão pausa aí Vocês viram aí que eu sou muito ruim pra ler Então eu não vou me arriscar, né Então, ó, duas escadas Isso, maravilha Beleza Então Depois eu vou aqui nas escadas Vou dar um strike aqui nesse Esse bicho aqui Vou pegar esses paranaui aqui Já tô com oito mil, né, oito mil e trezentos Depois eu vou fazer o update, eu não fiz ainda Lembrando que meus vídeos estão de quinze minutos E eu vou focar nessa Nesse tempo mesmo, quinze minutos Não vou fazer vídeo longo não Todos os vídeos vai ser esse tempo mesmo Treze Até Quatorze minutos Beleza, galera? Então é até melhor pra ler Pra não ficar tedioso, né Aí eu fico dividindo as partes aí Mas tipo assim É, vocês não vão perder nada Que da onde eu parar eu vou continuar Entendeu? Então, belezinha Pra quem estiver fazendo seu detonado aí Então vamos pegar esse detonado aqui E estiver seguindo meu tutorial Tutorial aqui, né Que é praticamente o tutorial aqui É, não vai se enrolar Porque tá tudo certinho Tá na playlist aí Nas minhas playlists Tudo certinho Então não tem Tem neurose Beleza Vamos descer aqui Pra gente pegar aquela Aquela paradinha lá Pra gente usar ali, né Pra gente poder acionar Senão ele vai descer Beleza Ah, tem que apertar aqui O R1, velho Nossa Aí eu apertando O X, mano Beleza Então vamos pegar essa parada aqui Tirar Ó Rapidamente ele Fechou, né Porque desceu Tá parecendo mais um tambor, né Velho Tambor com Correntes aí Que puxa a porta Opa Bora meter A porrada nesses Morcegos aqui Esses morcegos aqui são Do demônio, velho São sinistros Então Nossa Só uma pelãozinho pra caramba É Ó Maneiro Arquiflash aqui, mano Ó lá Da hora Muito foda Isso, garoto Pega o outro Isso Nossa Já era Já foi geral Beleza Agora vamos pegar Nossa Nosso monte de pedras aqui, né E vamos subir Ó Deixa eu só quebrar isso aqui, ó Pra aumentar ali nosso Nível de Update ali, né De fazer o update das armas, né Maravilha Então vamos puxar ele aqui Pra cá Beleza Beleza Tá bem próximo aqui Beleza Vamos levantar esse danado aqui, né Ah tá Entendi, entendi Já entendi A gente tem que descer, né Eu esqueci Desse detalhe Vamos descer ali Rapidamente Pra gente acionar Essa parada aqui Né A gente tem que Opa Nossa, velho Não matei o cara Que isso Então vamos girar aqui Né Que ó Vai abrir lá Que na verdade Pra gente prender A mão do Hades, né Esse robozão aí Sinistro aí, né Essa estátua Bora, bora Filhão A gente acaba Vamos encostar aqui Senão a gente acaba Acho que foi, hein Foi Beleza Então Ah, não foi não Que isso, velho Não foi não, mano Não encaixou não Que isso Dei mole aqui, galera Perdão aí Dei uma de noob aqui, né Calma aí Calma Ah, agora tem que Pô, tem que Agora tem que Voltar lá, né Olha só o tempo Que eu perdi, velho Olha só o tempo Que eu vou perder aqui, ó Pra fazer essa parada aqui Dei mole no primeiro, velho Olha só Perdi tempo pra caramba aqui Perdi não Tô perdendo, né Ó, abriu aqui rapidamente A gente tem que correr lá Pra gente poder Né Puxar aquela Aquele tamborzinho lá Que ele vai puxar a corrente Beleza Vamos Não subir aqui, velho Ah, meu Deus Ó Ó Ó Fechou Ó Beleza Agora eu tenho que Botar essa parada aqui, né Agora foi Agora encaixou Não tinha encaixado Da outra vez Por isso que Agora a gente tem que fazer No outro braço lá Entendeu? Perdi tempo pra caramba Aqui Mas não tem problema não Né Que a gente não vai lutar Com um Hades aqui Porque o que que acontece É Como eu vou fazer vídeo curto Não vai dar tempo, né Então a gente vai chegar Só até ele Beleza? Então De boa aqui Vocês já estão sacando já O que que tem que fazer Ó Tem que pegar aquela parada lá Então Maravilha Agora vamos subir Isso aqui, ó Ó Prendeu o outro braço dele, ó Beleza O que que acontece É Como foi preso Os dois braços dele, né O peito dele ficou vulnerável, né Então O que que vai acontecer Agora a gente vai puxar o caixão, né E Vai arrebentar aquela porra toda ali Deixa eu só pegar esse Paranauê aqui, ó Isso Uma mistureba aqui Ah Não preciso, mas Não, preciso sim, né Que é pra fazer o update das armas Já repeti isso mil vezes Então aqui é o seguinte, galera Aqui Eu vou assinar essa parada aqui, né E Ó Maravilha Beleza Então Então aqui, ó É Aqui a gente vai lutar, né Contra o Hades aqui, né É Aquela estátua lá Só que ele vai aparecer aqui Pra gente lutar contra ele Só que não vai dar pra me lutar contra ele Que o vídeo vai ficar muito longo Então é isso, galera Vou encerrar aqui Deixa seu like Comenta pra ajudar a divulgação E até o próximo vídeo do God of War Remasterizado pra PS4 Um abraço a todos E fui What else Obrigado.